O que é isso? Estamos no controle Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não cara Pô só faltava tua morte bicho Porra Vamos lá Nosso Vant está no ar Vamos lá Vamos lá Pô não matou cara Muita merda Pacote de ajuda a caminho Atirador de bonde disponível Atirador de bonde disponível Atirador de bonde aliado acima Vamos dar uma volta de bondinho Rapaziada Boa 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 Coordenadas do pacote de ajuda Atirador de bonde disponível Atirador de bonde aliado acima De novo de bondinha Destruí uma bondinha já Essa bosta Sacanagem, sacanagem, sacanagem Alvos avistados na rua de baixo Boa 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 Ah, daí não deu Aí não deu, não deu Era muito longe Ponte Ponte Boa Acabou munição Acabando tudo Aí nasci na frente dos caras Ponte inimigo acima Ah, eu ia dar porrada Eu ia dar porrada Boa Boa, boa, boa Boa equipe Isso aí Arrebentar Arrebentar Ah, vamos lá O cara lá em cima Só no Eu tava atirando nele Pô, eu tirei metade da vida Daí ficou fácil pro cara Isso aí galera Arrebentar Em 43 Isso aí Aquele abraço Até a próxima Valeu Fui Amém Tchau 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 Tchau